Música Superior Tribunal de Justiça nega a revogação de medida cautelar a empresário investigado na operação Rota 66 da Polícia Federal. O empresário sócio da construtora Lix Participações e Empreendimentos é investigado na operação Rota 66 que apura esquema ilegal de concessão de alvarás de construção e licenças ambientais para empreendimentos imobiliários por meio de propina em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Ele é suspeito de envolvimento nos crimes de corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, tráfico de influência e associação criminosa e chegou a ter a prisão temporária decretada. Na primeira instância, o juiz negou o pedido de conversão em prisão preventiva e aplicou medidas cautelares como a proibição de contato com os demais investigados, incluindo sócios da construtora. A defesa pediu a revogação da proibição, mas o Tribunal de Justiça do Paraná negou. Um recurso em habeas corpus foi então apresentado ao STJ, onde a defesa alegou desproporcionalidade da medida cautelar, pois a proibição de manter contato com os outros sócios restringe o direito ao exercício da atividade empresarial. Ao analisar o pedido, o relator, ministro Joel Ilampa Sjornik, concluiu que as medidas cautelares foram impostas com base em elementos concretos da investigação, que apontaram o empresário como organizador do esquema criminoso. Para ele, como as condutas criminosas sob investigação estão diretamente relacionadas com a atividade empresarial que o investigado exerce, a medida cautelar é adequada e necessária. A quinta turma, por unanimidade, seguiu o voto do relator e manteve a proibição.